Hoje no Minecraft, o Pedro acabou caindo em um buraco e acabou sendo possuído pela Sombra! Agora, o Pedro é o rei das sombras! O que será que ele pode fazer com esses poderes? Fica até o final do vídeo pra você descobrir! Vai, Mika, vai, Mika, eles estão atrás da gente! Tô indo, tô indo! Ai, droga, droga! Tô atrás dele! Relaxa, relaxa! Vai, 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 vai! Mika, 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 ativa um plano! Ativa um plano, não vai adiantar a gente só correr! Vamos, vamos, você fica naquela floresta lá do lado, eu vou chamar a atenção deles, beleza? Vai, atravessou! Tem certeza? Sim, eu vou chamar a atenção deles! Vai, 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 vai! Depois eu te encontro! Eu tô aqui, ó! Aqui, ó, vem cá! Vai, vai, vai! Pega ele, pega ele! Pega ele! Eu tô bem aqui! Ai, corre, 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 corre! Vem cá, garoto! Ai, ai, droga! Droga, 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 droga! Me ajuda, me ajuda! Me ajuda! Pisa na mão dele, pisa na mão dele! Não, 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 não! Não, por favor, me ajuda! Pisa você também, pisa você também! Não, não, por favor! Não! Ai, droga! Ai, minhas costas! Por que que vocês fizeram isso? Ai, esses caras são muito chatos! Ai, nossa, doeu muito! Beleza! Agora eu tô no meio da caverna... Oxe! Que bicho... Que bicho é esse? Que bicho é esse? Oh, oh! Oh, bicho! Bicho! Tudo bem! Não me morre! Por favor! Eu sou... Eu sou amigo! Ai, que bicho das trevas é esse? Não, 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 não! Não, não, não! Não chega perto! Ai, que que é isso? Calma, eu tô me sentindo melhor! Hã? Esse bicho, ele me possuiu? Ele me deu os poderes dele? Quê? Que roupa é essa? Eu tô parecendo um rei! É, mas eu tô me sentindo muito mais forte! É, eu tô me sentindo bem forte, na verdade! Muito poderoso! Como se eu pudesse controlar qualquer coisa! Ai, cara, que demais! E eu ganhei uma coroa também! Com uma esmeralda, na verdade, um pingente, sei lá! Tá, e... Ah, eu tenho poderes! Ai, cara, com isso aqui eu posso me vengar daqueles caras! É, aqueles caras correr atrás de mim e da mica! Quem eles acham que é correr atrás de mim e da minha namorada? Pelo menos a mica tá... tá protegida! Agora, como que eu vou sair desse buraco? Ai, eu não sei! Pera, se eu sou tão poderoso assim... Calma! Ah, eu posso voar! Isso é maneiro mesmo! Isso eu gostei! Tá! Oi! E aí? Como vocês estão, vocês dois? Ele foi embora... Ah, então, a gente pode ver que acabou... Pera aí! É o seguinte, vamos vazar! Já que eu marquei buraco, eu não tô nem um pouco a fim desse buraco! Que aí? Pra trás! Traz aonde, amiga? Já caiu no buraco! Já faz uns 5 segundos! Ô, sua cabeça de vento! Que foi, velho? Eu tô aqui! Eu tô aqui! Eita, Giovana! Eita, Giovana! Essa é a antiga... Eu tô aqui! Vocês não acabaram comigo! Eu ganho poderes e agora eu voltei! E eu vou acabar com todos vocês! Nossa! Calma aí, calma aí, cara! Ele acha que ele ganhou uma roupinha nova, ele acha que vai dar conta da gente, Alex! E eu vou acabar com todos vocês! Eu sou agora o rei das trevas! Rei do quê? Rei das trevas! Calma com essas! Eu vou embora, meu filho! Viada? Ah, então toma essa! Vocês dois não vão acabar comigo! Espoada das trevas! Ah, é? Vocês conseguem voar também? Que isso? Ah, toma essa! Espoada das trevas! Não acaba com ele, só acaba com ele assim! Não fica inventando coisa, não! Não fica inventando a morte! Eu sou poderoso! Oi, oi! É! Eu não gosto disso, não, né? É difícil! Beleza, toma essa, você também! Quer saber? Vocês dois são muito fracos! Nem vale a pena lutar com vocês! Fraco, fraco! Ai, do mais! É! Você está lá atrás de mim e da minha namorada! Agora vocês vão sofrer todas as consequências! Não, o quê? Você de bandaninha? Chega perto! Eu vou acabar com você! Você vai ser um guarda-melho! Isso! Agora ele é o meu servo! É melhor você correr mesmo! É Alex o seu nome, né? É, agora ele é o meu servo! Tá, tudo bem! Eu... O que eu posso fazer por você? Eu sou o seu rei! O rei das trevas! Você vai me servir a partir de hoje! E você vai seguir todos os meus comandos! O que você quer que eu faça por você? Me acompanhe! A gente tem que achar a Mika! A Mika, minha namorada, ela está aqui no meio da floresta! A gente tem que achar ela em algum lugar! Ela está escondida! Tá, aquele cara correu para lá! Mika! Mika! Cuidado, rei! O quê? Por quê? Tome cuidado! Por quê? Tem um cheiro de caçador por perto! Relaxa! Deixa o caçadorzinho que eu já resolvi... Não, fique quieta! É melhor você ficar quieta! Não se mexe! Não se mexe! O que você está fazendo com ela? Não se mexe! Se você tentar qualquer coisa, eu acabo com ela! Tá bom? Vai! O seguinte! Devolve o meu amigo! Sim! Devolve ele agora! Devolveu o... Vai! Sim, sim! Eu quero que você traísse ele de volta! Anda logo! Relaxa, Alex! Se eu for... Não, não, não! Eu quero a Mika viva! Eu não quero que ela se machuque! Porque ela é minha namorada! Eu amo muito ela! Relaxa! Eu acabo com ele! Vai logo! Está enrolando! Cara, é melhor você ficar... Mika, relaxa! Eu vou te ajudar, beleza? Tá bom! Relaxa que eu já estou indo aí! Ai! Onde ele foi? Cara, cadê você? Cara, eu estou nas sombras! Eu vou acabar com ela, hein! Não vai acabar coisa nenhuma! Porque eu vou pegar você bem atrás das suas costas! Ah! Transformação! Ah! Ah! Que? Poxa! É! Tudo bem! E aí, Mika, como você está? Ah! Amor, estou tudo bem! Boa! Ah! Estou bem! E aí? Você está bem também? Ah! Estou! O que foi que você está olhando tudo aí? Quais são as suas... Gostou da nova roupa? Qual maneira? Uhum! Ah! Mas calma! Então, vocês dois vão acompanhar eu! O quê? O quê? Ah! Então! Eu caí no buraco ali e encontrei um monstro das trevas! Eu acho ele me transformou no rei das trevas! Rei das trevas? Sim! Mas... Ah! Isso não é legal! Você... Você está ficando do mal! Que do mal? Eu estou de boa! Eu só vou destruir todo mundo que entrar no meu caminho e me ameaçar! O quê? E ela? Ah! Ela vai vir comigo! Minha namorada! Ok? É... Olha... Você tem que proteger ela! Eu acho que você não devia fazer isso! Ah! Ah! Não! É que... Relaxa! Isso vai ser muito bom! E eu posso transformar você na minha rainha! O que você acha? Rainha? Sim! Não! Isso não seria bom! Não! Não, não! Eu não quero isso! É só você se mentar! Ah! Ah! E aí? Gostou? É, ela é bem poderoso, né? Não! 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 Isso vai ser bom! A gente vai ter um castelo enorme! Tô pensando em construir um castelo das trevas aqui nessa floresta e a gente comandou toda a cidade e todo mundo! E todo mundo que ameaça a gente, a gente destrói eles! Isso não é bom, Pedro! A gente não pode fazer isso! Não! Não! A gente não pode fazer isso! Podemos! Olha... É só você querer! É só você vir comigo! Porque você... No caso, seus olhos não estão mais brancos! Então acho que você não está sobre... Ah, sim! Está assim, ó! Está vendo? Mas... Mas... É... Calma! Espera, gente! Vem cá! Oi! O que foi? É, amor... É... Não! O que você quer? O que você quer comigo? Eu só quero conversar! Eu só quero conversar com você! Conversar? Tá! Tudo bem! O que foi? Olha, é que isso é muito errado! Então a gente devia tentar... Ai! Ai! O que é isso? Eu sabia que era isso! Você pegou o bigete no meu peito! Ah! Uou! Estava sem controlado! Obrigado! Ai, de novo! Não! Você estava muito do mal! E aquilo estava te domando! Ah! Ah! Ai, meu Deus! Errou! Meu Deus! O que vocês fizeram? Ah! Nada! Era um monstro! Você já era! Não! É... Melhor você correr no 3! Corre, Mica! Corre! Ai, droga, droga, droga! Mica! Eu vou perdoar vocês! O que vocês fizeram? Não vai ter como, Mica! Eu preciso do pingente! Vem cá! Eu preciso voltar! Mais um pingente! Eu sei de você, garoto! Sim, mas eu acho melhor do que a gente... A gente vai se derrotar por esses caras! Ah, era! Tem um fim, meu peito! Pega, pega! Tem piedade! Vai, vai, vai! Corre no meu peito! Vai! Ai! Ah! Ah! Vocês dois voltaram! E você? Eu não vou te dar mais poder! Por quê? Porque você me enganou! Mas... Tenta tirar o pingente agora! Você não consegue nessa forma sua humana! Você conseguiu porque você tava mais forte! Porque eu não tirei meu poder! Tá vendo? Tá colado! Então, vamos fazer o seguinte... Vocês vão me acompanhar! Vamos fazer o seguinte... Me transforma... Não, não! Pode deixar ela! E deixa eles aqui! Aí a gente vai pra bem longe, entendeu? E você vai tirar o pingente de novo! Não! Eu sou o Pedro... Um novo... Um novo Pedro, na verdade! E eu vou contar tudo isso! Eu vou destruir tudo! Eu vou construir o meu castelo! Relaxa! Eu não vou acabar com as pessoas boas! Se as pessoas ruins... Eu sou o rei das sombras! Sim, sim! As pessoas ruins vão virar sombras! O que você acha? Sim! Ah! Ah! É uma ótima ideia! Tá! Você devia me transformar de volta! 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 Vocês dois vão vir comigo! Vamos! Mas é que eu? Me transforma! Quando você mudar de ideia, Eu transformo você em minha rainha! Ok? E você vai me abandonar aqui? Ai, droga! Ai, droga! Tá! Tudo bem! Eu vou tirar um pouco do meu poder! Pra você poder sair daqui! Ah! Isso! Um pouquinho do seu poder! Ok? Ah! Agora tá controlada totalmente! Tá! Mas qualquer hora pode descontrolar! Tá! Eu vou tirar o controle mental! Isso! Seguinte! Você deu um pouco de poder! Quando você quiser, Vem até meu castelo que eu irei construir agora, tá? Construir um castelo? Sim! Vou construir um castelo das trevas! Tá! Meus guardas! Vamos! Alex e Stan! Isso! Eu acho que são os nomes! E Mika! Quando você mudar de ideia, Pode me falar comigo! Vambora que a gente vai construir o reinado! Eu já não tenho que construir de ideia! Ok! Ok! Ok!